Fala galera, faremos uma cava aqui desse, isso aqui é de uma beireta, isso aqui é original. Então eu tenho um pouco de dificuldade para fazer isso aqui no formão, que as originais é feito com um disco aqui, alguma coisa fica perfeita a cava. No formão é meio ruim de fazer. O que eu fiz? Peguei uma arruela, fiz uns dentes, adaptei nessa pecinha aqui que vem na micro-retífica, já vem com parafuso e tudo, eu tirei o rolinho de borracha que fica aqui para botar lixa, e adaptei essa arruela aqui com esses dentes, vamos ver o que vai dar. O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.